Namastê, bitch! E eu aqui, no meio dessa natureza, quer dizer, no meio desse matagal, vou falar sobre sexo. Primeira coisa, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Pois é, sexo, muito bom, né? Quem é que não gosta? Eu adoro, mas olha, do jeito que eu tô, acho que... E agora, no comecinho de março do ano de 2013, eu li algumas coisas que me deixaram... Estarrecido não é a palavra, mas seria curioso. É, bem curioso. Primeira coisa, chocolate. Eu adorava chocolate até ler essa notícia. Hoje, eu detesto. Não como mais. Nem tomo mais chocolate com leite. Depois disso, nem pensar. Não tô mentindo, não. Comeu chocolate, ó, necas de pitibiriba, nada de sexo. Pois é, alguns cientistas lá da Europa descobriram esse negócio. Mas será que é assim mesmo? O que eles descobriram é que países como China, Austrália e Brasil, a relação entre a prática sexual e o consumo de chocolate está inversamente conectado. Parece meio confuso, né? Mas o que eles falam é principalmente do público grego e do brasileiro. Por quê? Brasileiro e grego comem, em média, de 1 a 2 quilos de chocolate por ano. Só isso? Parece estranho pra mim, mas é o que diz a pesquisa. E tem aproximadamente de 80 a 90 relações sexuais por ano. Isso seria mais ou menos 3 meses de sexo todos os dias. E os outros 9 meses? Estranho. Já o que eles falam, britânicos e americanos comem, em média, de 10 a 16 quilos de chocolate por ano. Então, sexo que é bom? Não. Vamos pra outra notícia que é... Nada boa? Você sabia que quem passa, em média, 20 horas na frente da televisão tem um esperma mais fraco? É sim, assistir TV afeta a qualidade do esperma. Mas aí eu me pergunto, quem nos dias de hoje não passa horas na frente da TV? Esse é um estudo feito pela Harvard, que concluiu que pessoas que passam 20 horas na frente da tela da TV produzem um esperma de péssima qualidade. Porém, isso não significa que esse esperma não seja bom para procriação. Mas mesmo assim, não é aquele esperma potente, sabe? Eles compararam o esperma de alguns homens que passaram durante meses na frente da tela da TV com aqueles que não fizeram nada disso. E concluíram que os caras que não assistiam televisão tinham esperma muito bom. Mas aí, eu acho que isso tem a ver também com o fato de... Quem fica 20 horas por semana na frente da TV, deixa de fazer mais exercício físico, fica fazendo nada, jogado. Quem se exercita mais, tem melhor qualidade de vida, tem mais saúde. Tendo mais saúde, tem esperma muito mais... Poderoso? Deve ser. Ninguém merece, né? Essa é sensacional e aconteceu na Holanda com um professor universitário belga. Você acredita que o professor bastante renomado no país transmitiu pornô para toda a universidade? É. Ele simplesmente ligou no seu laptop um pornô que estava linkado com o telão do auditório principal e, por consequência, enviou esse vídeo para o e-mail de todos os alunos da universidade. Todo mundo começou a assistir o pornô do tal professor belga. A cidade só fala sobre isso. E esse professor disse que tudo não passou de um engano, que ele não está acostumado a mexer em laptop. Como ele não está acostumado a mexer em laptop, se a aula dele é toda feita num laptop e ele manda tudo para o telão. O mesmo telão que passou o pornô. Nossa, coitado, que coisa estranha. Como é que isso pode acontecer? Ah, faça-me o favor, né? E falando também de engano. Olha só essa história. Aconteceu em Utah, nos Estados Unidos. Um pai estava fazendo uma festinha para sua filhinha e foi até a locadora alugar o filme Smurfs. Só que ao invés de colocar o filme Smurfs, ele colocou uma cena de duas lésbicas fazendo choc, 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 choc. Você consegue imaginar a cara da criançada? Imagina quando essas crianças chegaram em casa, o que eles falaram para os pais. O incidente virou caso de polícia. E o pai, desastrado, diz que tudo não passou de um engano da locadora. É, olha só a cara de pau. Ele falou que os funcionários da locadora, por engano, colocaram o filme de duas lésbicas, ao invés de terem colocado o filme do Smurfs. Mas é claro que a polícia foi tentar descobrir o que estava acontecendo e descobriram que o DVD do Smurfs estava lá, bonitinho. O pai tinha alugado sim. O pai que era um taradão mesmo, não percebeu o que estava acontecendo e colocou o filme das mulheres fazendo um nhaco, 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 no tcheco, tcheco. Francamente. E mais um assunto relacionado a sexo é da atriz pornô chamada Cocô. É verdade, o nome dela é Cocô. E o sobrenome, Brown. Agora, se a gente for traduzir Brown, só significa marrom. Então imagina, a atriz pornô Cocô Marrom pagou quase 200 mil dólares para aprender como voar no espaço. É, sabe aquelas coisas que você pode pagar e ir para o espaço, tem gravidade zero, e aí o avião cai com tudo e você fica flutuando? Pois é, ela está fazendo isso. Mas não pense que ela está cogitando em fazer sexo no espaço, porque até não dá, né? Imagina voando aquela coisa devagar, não vai encaixar. Mas a Cocô Marrom, ela prometeu que lá do espaço ela vai tirar uma foto sim com as peitolas de fora com a terra de fundo. Então imagina, vão ficar três bolonas, duas aqui e mais uma bolona lá atrás. E para finalizar o assunto de sexo, esse vem de um dos caras que eu realmente adoro, Silvio Santos. Silvio Santos, vem aí. O apresentador mais famoso do Brasil aos seus 82 anos soltou a seguinte pérola no seu programa. Eu faço sexo quase todos os dias. Nossa, o cara é meu ídolo, né? Mas aí é claro que com toda a sua inteligência, ele... Aí ele soltou de vez. Quase segunda, quase terça, quase quarta. Mas então é isso. Como você vê, sexo está em tudo quanto é lugar e eu gosto muito e eu agradeço e é tudo de bom. Enfim, só falta fazer, né? Francamente. Então é isso, bitch. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho